Solicita a senhora secretária para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. A senhora secretária fará a leitura da ata da quarta sessão ordinária e da ata da quarta sessão extraordinária. O pedido de dispensa na leitura da ata feita pelo vereador Walter da BF está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Apenas uma justificativa a todos aqueles que nos acompanham. Enquanto o Estado permanecer na fase vermelha do Plano São Paulo de flexibilização, as sessões serão feitas de forma virtual e serão transmitidas normalmente pelos canais do Facebook e pelo YouTube da Câmara. Assim que houver a flexibilização, retomamos as atividades normais. Enquanto perdurar também a nossa permanência na fase vermelha, o horário da sessão se inicia a partir das 18 horas. Feito o recado, passaremos à pauta do expediente. A senhora secretária fará a leitura das matérias em pauta. Pauta do expediente. Ofício executivo. Executivo encaminho em regime de urgência o projeto de lei complementar nº 2, de 2021, que altera a lei complementar de nº 2.729, de 29 de setembro de 2017, que institui a contribuição de iluminação pública, CIP, e da outras providências, renomeando o parágrafo único e incluindo o segundo parágrafo em seu primeiro e dando nova redação aos artigos terceiro e quinto. O senhor prefeito municipal solicita urgência na tramitação do referido projeto de lei complementar. Coloco o pedido em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encaminha o projeto de lei complementar nº 2, de 2021, as comissões competentes e a ordem do dia da próxima sessão. Ofício executivo. Executivo encaminho em regime de urgência o projeto de lei nº 30, de 2021, que ratifica protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. O senhor prefeito municipal solicita urgência na tramitação do referido projeto de lei. Coloco o pedido em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei nº 30, de 2021, será encaminhado às comissões competentes e à ordem do dia da presente sessão. Ofício executivo. Executivo encaminha em regime de urgência o projeto de lei nº 31, de 2021, que autoriza o executivo municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 51.551,80. O senhor prefeito municipal solicita urgência na tramitação do referido projeto de lei. Coloco o pedido em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encaminho o projeto de lei nº 31, de 2021, às comissões competentes e à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de decreto legislativo nº 1, de 2021, Câmara Municipal, Hortoga, Honraria Mulher Advogada, a doutora Isis Santana Saad. Encaminho o projeto de decreto legislativo nº 1, de 2021, à comissão competente. Projeto de decreto legislativo nº 2, de 2021, Câmara Municipal, Hortoga, Honraria Mulher Advogada, a doutora Cátia Aparecida Pozame Isael. Encaminho o projeto de decreto legislativo nº 2, de 2021, à comissão competente. Pareceres nº 33 e 34, de 2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 30, de 2021, que ratifica protocolo de intenções, firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. As comissões concluíram que a matéria está em condições de ser deliberada pelo plenário e estará na pauta da ordem do dia da presente sessão. Moção de pesar nº 18, de 2021, vereador Wagner Gocos, pelo falecimento do Sr. Anísio Romano Fontes. Encaminho a moção de pesar nº 18, de 2021, à ordem do dia da próxima sessão. Indicação nº 116, de 2021, vereador Vadinho da Bateria, solicita reparos nos brinquedos e instalação de uma academia ao ar livre na praça, localizada entre as ruas Candinho Rocha e Aparecido Ângelo Franco, bairro Parque Miguelito. Indicação nº 117, de 2021, vereador Vadinho da Bateria, solicita construção de redutores de velocidade na rua da antiga estrada Aguaí-São João da Boa Vista, altura do nº 188. Indicação nº 118, de 2021, vereador Fernando Junqueira, solicita interseção junto à empresa brasileira de correios e telégrafos, visando a entrega de correspondências junto aos bairros de Vassade e Jardim Flamboiã. Indicação nº 119, de 2021, vereador Cleitinho Lanhaus, eletricista, solicita a retirada dos galhos e troncos na rua General Carneiro, nas intermediações da loja Excelência e da loja Papelaria Galo. Indicação nº 120, de 2021. A palavra do vereador Leandro da Ambulância. Poderia ler na intro, por favor, a 120, 121, 123. A palavra de vereador Leandro da Ambulância, solicita a intensificação da fiscalização no cumprimento das medidas contra o Covid-19 e realização de ações de higienização do município. Senhor presidente, considerando que o momento exige medidas eficientes no enfrentamento do Covid-19, partindo desse pressuposto, surgir a intenção e fiscalização para que não haja aglomeração, bem como intensificar a fiscalização para restringir aglomerações e circulação de pessoas sem o uso de máscara, a fim de reduzir a possibilidade de contágio. Deve-se intensificar a fiscalização, principalmente aos finais de semana no CEA e arredores, usando todas as medidas possíveis para conscientização e combate ao Covid-19. Considerando ainda a necessidade de se fazer a higienização de alguns pontos de nossa cidade, nas unidades básicas de saúde, centro de triagem do Covid, pronto-socorro, ponto de ônibus, na Praça Central, entre outros locais de grande concentração. Indica ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade para que seja feita a intensificação da fiscalização no cumprimento das medidas contra o Covid-19 e realização de ações de higienização do município. Sala das Sessões, vereador João Silva, 3 de março de 2021. Leandro da Ambulância, vereador. Indicação número 121 de 2021, vereador Leandro da Ambulância, realizar estudos visando instituir no âmbito municipal o programa Primeiro Emprego. Senhor presidente, essa indicação tem referências em projetos de outros municípios que obtiveram sucesso na criação de novos empregos, através do incentivo daqueles que buscam sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. Acreditando o município através do projeto Primeiro Emprego, crie um ambiente favorável e animador para o empregador, criar novos postos de trabalho para essa juventude que não tem muitas oportunidades de trabalho devido à falta de experiência. Indica ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade para que realize estudos sobre a possibilidade de instituir no âmbito municipal o programa Primeiro Emprego, objetivando promover a inserção de jovens no mercado de trabalho e sua escolarização. Estimular o desenvolvimento de cooperativas de trabalho e das micro, pequenas e médias empresas, fortalecendo o processo de formulação de políticas e ações de geração de trabalho e renda. Sala das sessões, vereador João Silva, 3 de março de 2021, vereador Leandro da Ambulância. Indicação número 122 de 2021, vereadora professora Aline de Lima, realizar estudos para a criação da renda emergencial municipal. Indicação número 123 de 2021, vereador Leandro da Ambulância, solicita a aquisição de aparelhos eletrocardiograma para as unidades de saúde UBS Cidade Nova, UBS Vila Braga, UBS Santa Maria, UBS Jardim Aeroporto, Centro de Saúde e Centro de Triagem do Covid-19. Senhor presidente, o eletrocardiograma é o exame responsável por avaliar o ritmo dos batimentos cardíacos. De simples e rápida execução, o eletrocardiograma é bastante requisitado pelos médicos, pois consegue identificar problemas e deficiências cardíacas que podem ser fatais e não diagnosticada com antecedência. Aumento de cavidades cardíacas, patologias coronarianas, doenças congênitas do coração, infarto do miocárdio são alguns exemplos. Portanto, para atender os bairros mais populosos e principalmente os idosos, é importante que estes aparelhos sejam providenciados com a máxima urgência possível, pois através deles é possível verificar a frequência e os primeiros sinais de falhas cardíacas, e o quanto mais rápido o problema for identificado, melhor a qualidade de vida desses pacientes poderão levar, pois receberão um tratamento adequado para cada caso. Com a aquisição dos aparelhos, os exames vão ser feitos nas próprias unidades, diminuindo as filas no ambulatório e dando maior agilidade ao atendimento dos pacientes que precisam ser encaminhados para o cardiologista. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a aquisição de aparelhos de eletrocardiograma para as unidades de saúde UBS Cidade Nova, UBS Vila Braga, UBS Santa Maria, UBS Jardim Aeroporto, Centro de Saúde e Centro de Triagem do Covid. Sala das Sessões, vereador João Silva, 4 de março de 2021, vereador Leandro Dambulância. Pela noite, senhor presidente. Com a palavra o vereador Walter da BF. Em 2021, o vereador Walter da BF solicita poda de árvore na Praça Mário Bene, localizada ao lado da Escola José Teodoro, na Rua Valins. Senhor presidente, considerando que na Praça Mário Bene, localizada ao lado da Escola José Teodoro, na Rua Valins, há uma árvore com risco de queda. Considerando que vários munícipes vieram até este vereador que subscreve, solicitando providências em relação ao assunto. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a poda da árvore na praça acima mencionada. Sala das Sessões, vereador João Silva, 4 de março de 2021, vereador Walter da BF. Indicação 125 de 2021, vereador Walter da BF solicita a troca de lâmpada de poste de iluminação na Rua Bertolino Dutra do Nascimento, altura do número 34, bairro Jardim Aeroporto. Indicação nº 126 de 2021, vereador Leandro Crepaldi. Qual a palavra, vereador Leandro Crepaldi? Solicita a retirada de árvore tombada no cemitério municipal. Senhor presidente, considerando que no dia 2 de janeiro, quando houve uma forte chuva em Aguaí, várias árvores foram derrubadas. Considerando que no cemitério municipal, uma árvore caiu sobre um túmulo, danificando, conforme foto anexa. E até a presente data, a árvore não foi retirada do local. Considerando que as famílias desta pessoa falecida vieram até este vereador que subscreve, solicitando providências em relação ao assunto. Indica ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a retirada de árvore tombada no cemitério municipal. Sala das Sessões, vereador João Silva, 4 de março de 2021, vereador Leandro Crepaldi. Indicação número 127 de 2021, vereador Leandro Crepaldi. Solicita construção de redutor de velocidade. Crepaldi solicita construção de dois redutores de velocidade na rua Altina Augusta dos Santos Rosa, que dá acesso aos condomínios Jardim das Rosas 1 e 2. Senhor presidente, considerando que muitos veículos que transitam em alta velocidade pela rua que dá acesso aos condomínios Jardim das Rosas 1 e 2, considerando que a imprudência destes motoristas pode ocasionar graves acidentes, considerando diversos pedidos de moradores para que seja construído um redutor de velocidade, visando coibir veículos que trafegam em alta velocidade no local e evitar acidentes. Indica ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e realiza estudos para que sejam construídos dois redutores de velocidade na rua Altina Augusta dos Santos Rosa, que dá acesso aos condomínios Jardim das Rosas 1 e 2. Sala das Sessões, vereador João Silva, 4 de março de 2021, vereador Leandro Crepaldi. Indicação número 129 de 2021, vereador Leandro Crepaldi. Solicita pintura de faixas de pedestres na estrada do Cantinho, próximo ao número 212. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta no expediente, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Pela ordem, seu presidente. Com a palavra, vereador Leandro Crepaldi. Boa noite, seu presidente, mesa diretora, novos vereadores, TV Câmara, Boa noite a todos. Seu presidente, eu gostaria de estar falando sobre a minha indicação. Se o Edmil pudesse colocar a foto para mim. Boa noite a todos. Ok, boa noite. Tudo o período. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Leandro, já está em tela as fotos, tá? Está em tela? Que para mim não apareceu, seu presidente. Obrigado. Essa foto, seu presidente, o morador me procurou que ele está muito constrangido, que desde o dia 2 de janeiro, essa árvore foi derrubada com o vento, com a forte chuva que teve, e nada foi feito, não foi retirada, e ele gostaria muito de estar arrumando aonde ele tem um carinho especial nesse local. Então, eu pedi que foi colocada a foto para que a gente entendesse o sofrimento que ele vê no túmulo aí de um ente querido dele. Senhor presidente, no momento seria só, somente essa mesmo. Muito obrigado e uma boa noite. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra em pauta no expediente? Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Fernando Junqueira. Senhor presidente, senhora secretária, nobres colegas e internautas que nos acompanham, Boa noite. Sobre a minha indicação número 118 de 2021, eu gostaria de ressaltar a importância da mesma, pois os bairros de Vassade e Jardim Flamboyant não possuem o serviço de envio e entrega de correspondências realizado pelos Correios. Então, eu indico ao senhor prefeito municipal a interseção junto à empresa, visando a entrega de correspondências junto aos bairros mencionados. Por hora é só, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra a dor, Wagner Gocos. Senhor presidente, senhora vereadora Aline de Lima, tem mais colegas de Câmara Municipal e internautas que nos ouvem e nos assistem na data de hoje. Só complementando a indicação do vereador Leandro Trepaldi, na sexta-feira estive no cemitério velho, no cemitério da Paz. O responsável encarregado do setor já informou que havia solicitado, novamente foi solicitado ao senhor Gelson na sexta-feira, e hoje em conversa com ele já está providenciando a retirada desse tronco de árvore, Leandro. Então, nos próximos dias, creio eu que logo teremos resolucionado esse problema. E a respeito das ações de higienização no município, até o vereador Edinho Marti, se quiser, no seu uso de fala, esclarecer, trazer um pouco ao conhecimento dos nobres pares, as ações que estão sendo planejadas de desinfecção novamente para as próximas duas semanas. No mais é só. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra de pauta no expediente? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Walter da BF. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, novos vereadores. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de estar falando a respeito dessa árvore, que é ali naquela praça, do lado do José Teodoro. Eu estive no local e ali essa árvore está totalmente comprometida, levando a cair em cima da rede elétrica, cair em cima de algum carro que estiver passando, ou talvez até mesmo em cima de alguma pessoa que estiver ali ao local. Então, eu gostaria que fosse previdenciado e fosse alguém que fosse até esse local para estar vendo essa árvore, para retirar essa árvore desse local, para a gente não ter ali um prejuízo muito maior aí pela frente. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o senhor presidente, secretário, novos pais presentes na sessão. Boa noite a todos os internautas que acompanham a palavra pela íntegra. Senhor presidente, referente à indicação 119, que solicita a retirada dos galhos de árvores na Rua General Carneiro, em frente ao número 84, que seria uma área central ali, que desde o dia 3 de jadeiro, que é referente àquelas fortes chuvas, até a data de hoje, se encontra aqueles galhos na área central, que nas intermediações lá da Loja Excelência, até papelaria galo. Gostaria, por gentileza, né, quanto aos setores competentes, ao prefeito municipal, que desse essa atenção, referente ao devido local. Muito obrigado por a hora só. Boa noite a todos. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Então, antes de passarmos a ordem do dia, cumprimento a nossa secretária, a professora Aline de Lima, aos vereadores, aos nossos internautas, primeiro fazendo um agradecimento aos 13 vereadores da Câmara Municipal de Aguaí, onde, na data de hoje, entrou nessa casa o projeto número 30 de 2021, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos da área da saúde. Essa propositora ainda entrou por volta das 9 horas da manhã aqui nessa casa e, de imediato, todos os vereadores foram de acordo e solicitaram que esse projeto fosse votado na data de hoje, dado o comprometimento que todos têm diante dessa causa. Então, eu deixo aqui o agradecimento aos 13 vereadores dessa casa por realmente ter optado aí pela votação da matéria na data de hoje. E especificando aqui as ações aí que estão sendo realizadas em relação ao Covid, amanhã, vereador Leandro, iniciam-se novamente por duas semanas aquele ciclo de pulverização nas ruas da cidade, todas as ruas sendo pulverizadas com o produto cloro, né? Mas essa pulverização, ela vai acontecer, lógico, se houver a colaboração por parte da população. Conforme já explicado em sessões anteriores, se realmente houver tráfego de veículos, fluxo de pessoas, a pulverização, ela vai se encerrar e não será realizada. Então, por isso, é importante que isso aconteça. Então, todas as portas de UBS, pronto-socorro e esses locais citados pelo senhor, todas estarão sendo pulverizadas na data de amanhã, ok? Já que nenhum vereador mais se manifestou, passaremos à ordem do dia. A senhora secretária fará a leitura das matérias. Falta da ordem do dia. Moção de pesar número 16 de 2021, vereador Edinho Marti, pelo falecimento do senhor Francisco Carvalho Filho. A moção de pesar número 16 de 2021 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de congratulação número 17 de 2021, vereador Edinho Marti, a Guarda Civil Municipal de Aguaí, pelo aniversário de 17 anos de sua fundação. A moção de congratulação número 17 de 2021 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 1 de 2021, turno único, vereador Edinho Marti, vereador Edinho Marti, altera o artigo 5º da resolução número 3 de 2 de junho de 2009, que institui a honraria denominada Mulher que Faz. O projeto de resolução número 1 de 2021 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 19 de 2021, primeiro turno, vereador Edinho Marti, institui a semana municipal de conscientização sobre a artrite e artrose das outras providências. O projeto de lei número 19 de 2021 está em primeiro turno de discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 30 de 2021, turno único, executivo, ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. O projeto de lei número 30 de 2021 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Proposta de emenda a LOM número 1 de 2021, segundo turno, vereador Wagner Gocos, revoga o inciso 8º do artigo 11 da lei orgânica do município de Aguaí. O projeto de emenda a lei orgânica número 1 de 2021 está em segundo turno de discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria em pauta, passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Pela ordem, presidente. Com a palavra, a vereadora professora Aline de Lima. Boa noite, presidente. Demais vereadores que estão participando dessa sessão de forma remota. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E eu quero, sim, aproveitar a oportunidade de falar um pouco sobre esse dia. O Dia Internacional da Mulher, ele existe e ele poderia ser todo dia. Mas é uma data criada pela ONU, quando 130 mulheres morreram em uma fábrica após reivindicarem melhores condições de trabalho e equiparação. Falar, então, do Dia Internacional da Mulher é falar de comemoração, reflexão, determinação e luta. É um dia de agradecimento por tudo aquilo que foi conquistado. É um dia para lembrar de todas aquelas mulheres que vieram antes de nós, que nos deram essa grande oportunidade de estar aqui hoje, ocupando lugares que até então eram apenas dominados por homens. É um dia de reflexão, porque basta qualquer crise social para que os direitos das mulheres sejam colocados em destaque, por consequência, em retrocesso. É um dia de determinação, porque ainda há muitos obstáculos para serem superados. Muitas são as batalhas enfrentadas pelas mulheres atuais. Ainda há mulheres sendo vítimas de diversas formas de violências e desigualdades. A mulher atual necessita provar sua capacidade e competência diariamente, ou seja, ela tem que se manter vigilante. É um dia para assumir um compromisso muito maior, principalmente com as meninas. É o dia ideal para permanecer em estado de luta, para que o espaço conquistado hoje seja ocupado e vivenciado por elas. Clarice Lispector, em certo momento, deixou em sua literatura um trecho intrigante que diz o seguinte. Por caminhos tortos, vieram a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se tivesse inventado. É um trecho que representa a trajetória de muitas mulheres que tiveram destinos determinados pela sociedade e família, com papéis específicos e exclusivos de mãe e esposa. Nossa luta e responsabilidade social está em mostrar e incentivar que nós, mulheres, temos muitas outras possibilidades de vivências e contribuições nos mais diversos espaços sociais, por caminhos certos e por destinos justos e igualitários. Com essa minha reflexão, eu desejo um feliz Dia Internacional das Mulheres. Aproveito a oportunidade para dizer que o governo do Estado de São Paulo lançou na data de hoje alguns programas que são exclusivos voltados às mulheres, como, por exemplo, Empreenda Mulher. São mais de 60 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação em diversas áreas. Tem uma outra medida, um outro projeto chamado Prospera Mulher, que vai ser geração de renda, inclusão social e acesso ao mercado de trabalho a 12 mil famílias. E também tem um outro projeto chamado Todas em Rede. São ações de formação profissional e criação de uma rede virtual acessível a 1.700 mulheres com deficiência. Então, são programas muito significativos, especialmente no dia de hoje, no Dia Internacional da Mulher. Então, a todas as mulheres que estão acompanhando agora pelo Facebook, quero desejar um feliz dia para vocês. Aproveito a oportunidade também para dar um recado, que é sobre o SEBRAE. Principalmente para os micros e pequenos empresários que têm enfrentado esse momento muito delicado, que a gente já conhece, nós temos acompanhado. Infelizmente, as medidas tomadas para evitar a propagação do coronavírus e o colapso do sistema de saúde estão afetando diretamente as empresas, os comércios. Então, mais do que nunca, as empresas precisam buscar todas as ajudas para manter a sua gestão em dia e não precisarem fechar as suas portas. No ano passado, assinei um compromisso junto ao SEBRAE para utilizar o meu mandato em defesa dos empreendedores de uma gestão pública comprometida com eles. Enquanto buscamos saídas para a situação extrema que passamos, quero aproveitar o momento para divulgar, então, um importante projeto do SEBRAE, que busca ajudar as microempresas e empresas de pequeno porte e que pode, nesse momento, ser muito valioso para ajudá-los a enfrentar essa crise. O Programa Agente Local de Inovação Brasil Mais é totalmente gratuito e acompanha as empresas para solucionar pequenos problemas e melhorar o faturamento. Então, você aí, microempresária, microempresário, vocês podem fazer a inscrição de vocês nesse projeto totalmente gratuito pelo site do SEBRAE. Vocês entrem lá, coloca projeto SEBRAE mais Brasil. E aí, vocês podem ter esse apoio, essa contribuição, nesse momento delicado. Por hora é só, presidente. Boa noite a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Senhor presidente, pela ordem. A palavra é a doa Fernanda Junqueira. Senhor presidente, senhora secretária, nobres colegas e internautas que nos acompanham, boa noite novamente. Hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre a COVID-19. Neste mês de março, infelizmente, completamos um ano de quarentena, um ano de combate ao coronavírus. Tivemos mais de 265 mil mortes em todo o Brasil. Estamos passando por um momento muito delicado. Sobre a fase vermelha, nenhum de nós gostaríamos de passar por esta situação de restrição e circulação. Temos muitas opiniões divergentes sobre o assunto. Porém, a melhor medida preventiva de contenção da transmissão e ou a contaminação da COVID-19 e as suas novas variantes é, enfim, fazer com que algumas pessoas entendam que é necessário evitar aglomerações. O momento é de união e conscientização. Temos que estimular os nossos familiares, amigos e colegas de trabalho sobre a importância do uso de máscara e da higienização das mãos na prevenção da disseminação do vírus causador da doença, o COVID-19. Não poderia aqui também deixar de mencionar que hoje é um dia muito especial, dia das mulheres. Gostaria aqui de deixar a minha singela homenagem a você, mulher guerreira, mulher maravilhosa, e que deixa a vida de todos ainda melhor com o seu jeito especial. Mulheres, vocês mostram que todos os dias são seus. Desejo um dia internacional da mulher e uma vida cheia de felicidade e amor para todas. Por hora é só. Senhor presidente, muito obrigado e uma boa noite. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. A palavra é do Leandro da Ambulância. Sobre a indicação que eu fiz da higienização, essa indicação foi feita dia 3, às 10 horas da manhã. Por isso que eu fiz essa indicação e a facilização do Ciazinha, que estava sendo muito cobrado. Mas, realmente, eu vi que vai fazer a higienização com o trator, os sitiantes, os fazendeiros, estão de parabéns. Foi feito também pela nobre atitude. Estão todos de parabéns. Espero que continue assim, porque, do jeito que estava, a situação está na situação hoje. Está difícil. Então, vamos ter consciência do pessoal não ficar andando para a rua sem máscara. Senão, vai complicar para todo mundo. Então, só isso, presidente. Mais algum vereador? Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Juan Landiba. Ele pediu o primeiro aqui, Leandro. Juan, está sem áudio. Senhor presidente, é o Leandro Crepaldi. Oi? Então, ele liberou o Leandro. Com a palavra, o vereador Leandro, depois passo para o Juan. Com a palavra, o vereador Leandro Crepaldi. Senhor presidente, boa noite. Mesmo diretora, novamente, boa noite. Eu queria parabenizar as mulheres pelo seu dia. Um dia tão importante. E aproveitar, deixa, você passou aí dizendo que vai ter a higienização dos tratores. Eu queria estar deixando a dispor a minha ajuda aí, que eu sempre vejo que você sempre deu um alimento, um lanchinho para os tratoristas, água, um refrigerante. Então, eu queria também estar podendo colaborar com essa ação. Você pode contar comigo, se isso for tempo de novo para os nossos amigos aí que nos ajudam. Eu queria deixar a minha ajuda para eles aí também e te dar um apoio aí numa água, num refrigerante, que eu sei que é difícil. Às vezes, ele trabalhou o dia todo, a tarde toda, e depois ainda ele tem que nos ajudar na nossa cidade. Então, eu queria deixar a minha ajuda aí, simbólica aí, tá bom? Se for o caso de estar ajudando eles aí, eu queria dar esse apoio. No momento é só, senhor presidente. Uma boa noite. Com a palavra, o vereador Juan Landiva. Juan, não está saindo o áudio. Consegue me ouvir agora? Agora, ok. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora Aline de Lima, nobres vereadores e os internautas que nos acompanham. Primeiramente, também quero desejar um feliz dia das mulheres, a nossa vereadora Aline, em nome dela, a todas as mulheres haguaianas que nos acompanham e que estão aí sempre na luta, buscando seu espaço na sociedade, sempre fazendo a diferença. Parabéns a todas vocês, que Deus abençoe sempre. Eu quero falar sobre um assunto que está acontecendo agora na cidade, que é um assunto muito polêmico com os comerciantes. Eu quero mostrar para eles aqui total apoio, mesmo sabendo da real dificuldade que nós estamos passando agora na nossa crise de saúde. onde, infelizmente, nós temos um decreto estadual onde não conseguimos mudar. O decreto estadual é muito maior que um municipal. Eu, como comerciante, também sei as dificuldades que estão passando. Acredito que muitos dos vereadores estão sendo procurados. Então, eu quero deixar o meu apoio aqui. Digo que não concordo totalmente com tudo que está acontecendo, mas sei que o nosso prefeito também está em busca de ajuda para que a gente consiga, dentro das possibilidades da lei, ajudar os nossos comerciantes. Então, eu quero deixar aqui o meu apoio e dizer a eles que eu estou com eles, como eu sei que todos vocês estão também. Então, é isso só, senhor presidente, por hora só. E eu quero deixar aqui total apoio que vocês contem comigo também. Grande abraço. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Wagner Gox. Novamente, uma boa noite a todos. Primeiramente, eu quero iniciar saudando todas as mulheres do município de Aguaí, em nome da nossa colega, a vereadora professora Aline de Lima. Que mulher é mãe, muitas vezes é pai, e uma de grandes profissionais. Aproveito para saudar todas as professoras que deram aula, que nos ensinaram, primeiramente, o trato, tanto na sala de aula, como em outros ambientes de nossa vida. Pegando o gancho do vereador Rolandiva, na sexta-feira, o prefeito recebeu representantes da associação comercial, antes da emissão do decreto, e hoje ele recebeu dois representantes de um grupo de comerciantes do município de Aguaí. A reunião foi muito profícua, estavam presentes o subcomandante da Guarda Municipal e também o tenente Viola da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O prefeito explanou a situação e os comerciantes também tiveram oportunidade de falarem aos seus clientes. O prefeito firmou o compromisso de analisar a situação para buscar mitigar um pouco os danos que estão ocorrendo em virtude da fase vermelha da Covid-19 no município de Aguaí. Lembrando que o Ministério Público, por intermédio de uma orientação, disse que o prefeito, o gestor público, não pode flexibilizar a mais do que o decreto do governo de São Paulo. Ele pode aplicar uma medida mais restritiva ainda do que o governo de São Paulo. E o prefeito não quer e nunca quis fazer algo desta envergadura. Então, acredito que nos próximos dias teremos novidades a esse respeito. Logicamente, garantindo a vida, optando pela vida. Mas, como na sessão passada, o vereador Amauri, eu, o vereador Aline, o vereador Edinho, também apoiamos as medidas que garantam a vida. Aproveito para convidar os vereadores logo mais, às 19 horas, o link se encontra no site da Prefeitura Municipal de Aguaí, para a primeira audiência pública do Plano de Mobilidade Urbana. Fica o convite, vai ser via YouTube. Os vereadores que quiserem participar, basta acessar pelo site da Prefeitura, ou até mesmo nosso grupo, eu passo o link. E quero agradecer, para finalizar, os colegas dessa casa, pela votação que aprovou, ratificou o protocolo de intenções do município para aquisição de vacinas. É uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos, que busca propiciar que os municípios consigam adquirir vacinas fora do Plano São Paulo. Então, em nome da Prefeitura de Aguaí, eu agradeço a votação unânime desses colegas, e ainda já a entrada da pauta de maneira urgência na data de hoje. Juntos vamos conseguir, com muita batalha e com muito trabalho, buscar a erradicação da Covid-19 em nosso município, e hoje, infelizmente, os nossos sentimentos pelo falecimento de mais de um senhor no nosso município, totalizando até o presente momento, infelizmente, 29 óbitos e 32 casos ativos. Então, nossos sentimentos à família desse senhor. Muito obrigado, uma ótima noite a todos, e que tenhamos uma ótima semana. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Como nenhum vereador se manifestou, passarei aqui para minhas considerações pessoais. Igualmente, saudando todas as mulheres de Aguaí, em nome da Aline, felicitando pelo dia 8 de março de Internacional das Mulheres, e para mim também um dia muito especial, um dia também que meu pai e minha mãe escolheram para se unir em matrimônio, justamente nesse dia, e hoje eles estariam completando 46 anos de casados. Estive em São Paulo na data de hoje, acompanhado do Coronel Virgílio e do Coronel Monteiro, onde nos reunimos com o deputado federal, o Coronel Tadeu, e fomos com uma certa pasta carregada de reivindicações. E o Coronel Tadeu não somente nos atendeu, como virá sábado para Aguaí, fazer uma visita à nossa cidade, conhecer em loco também as obras do Hospital Municipal, as melhorias implantadas dentro da Secretaria de Segurança Pública, feitas aí com o recurso deles, e a gente poder aí, de passo para frente, poder começar a fazer alguns anúncios em cima dessa nossa parceria, que tão importante é para o nosso município. Dizer que enquanto eu estava na estrada, muitos comerciantes me ligaram, cobrando a nossa presença dentro dessa manifestação. Primeiro, pela impossibilidade de estar presente, mas conforme o vereador Juan citou, o vereador Fernando citou, e demais vereadores falaram, eu acho que a manifestação é legítima. Eu acho que desde que ela transcorra de forma pacífica, ela é legítima. Porém, tem que ver até onde o município pode atuar e até onde o vereador pode atuar. Eu fazendo uma defesa aqui dos 13 vereadores agora, o que eu mais tenho visto no Facebook durante todos esses dias é onde estão os vereadores. Eu acho que estamos todos trabalhando, inclusive para aprovar projetos que chegam nessa casa no mesmo dia, para poder beneficiar o nosso município em função dessa pandemia terrível que nos assola. Então, eu acho que antes de cobrar, as pessoas devem olhar um pouquinho do trabalho e a forma que o trabalho vem sendo conduzida por esses 13 vereadores. Muitas coisas não são de nossa competência, não são de nossa alçada, mas estamos aqui trabalhando, e tudo que vem voltado para ações de combate ao Covid-19, tudo está aprovado em toque de caixa aqui nessa casa e com muita velocidade. Então, cabe aqui mais uma vez um agradecimento a todos. Em relação aos comerciantes, somos todos solidários na situação de vocês. Desde a primeira semana, nós temos dito, vocês são os principais prejudicados pela irresponsabilidade da população. O que a gente se compromete a fazer, e tenho certeza que alguns vereadores já o fizeram, e faremos novamente durante a semana, é ver se dentro dessa rigidez colocada dentro do decreto municipal, se há possibilidade de algum tipo de flexibilização que possa vir atender alguma das demandas feitas na reunião produtiva dentro do gabinete na data de hoje. Eu acho que dessa forma nós conseguimos interceder por vocês. Nada que vá desvirtuar aquelas questões preconizadas dentro do Plano São Paulo, a gente não pode atuar. Mas dentro daquilo que foi flexibilizado, mais firme no nosso município, a gente pode chegar e tentar intervir junto ao prefeito, ver o que pode ser feito também, dependendo muito dos números de casos também. A vereadora Aline citou uma questão muito importante do SEBRAE realizando ações, preparando pequenos comerciantes. Quero que vocês prestem atenção no portal do SEBRAE. Esses dias atrás foi feito um curso de compras públicas, como orientar os fornecedores a venderem para o poder público, que hoje é uma garantia de recebimento que as pessoas têm. Infelizmente, a adesão do nosso município, Aline, foi muito pequena. Pouquíssimas pessoas procuraram. Eu, a partir do momento que eu recebi a indicação desse curso, eu passei para diversos escritórios de contabilidade poderem avisar os seus clientes, divulguei nas redes sociais, mas as pessoas não se interessam. Hoje, muitos comerciantes, muitos empresários de Aguaí podem vender ao poder público e deixam de vender por falta de atualização. Então, vão, pesquisem, vejam esses cursos que o SEBRAE vem oferecendo, que é uma possibilidade de ganho de renda para vocês aí. É uma nova fonte, é um novo cliente que vocês podem ter participando desse processo de compras públicas. E reforçando aquilo que a gente disse ontem, acho que agradecendo também a pré-disposição do vereador Leandro Crepaldi, o vereador Vadinho já tinha se manifestado anteriormente em auxiliar aí os produtores rurais nessa pulverização na data de amanhã. Para amanhã, realmente, o lanche já foi ganho, um supermercado do município já fez essa doação. Mas aquilo que eu falo, toda ajuda é importante, todos estão se mobilizando. Eu acho que a principal ajuda que a gente pode dar hoje é pedir para que as pessoas permaneçam em casa durante esse ato de pulverização. É uma ação que começa aí por volta das 18h30, né? Ela inicia às 19h, mas às 18h30 já começam a haver movimentações de tratores no município. Geralmente, levam de duas horas a duas horas e meia todo o fluxo de pulverização. E é importante que não tenha circulação no município. Se tiver, vai estar todo mundo sendo colocado em risco aí. Infelizmente, essa operação pode ser abortada se ficar acontecendo o que aconteceu nas últimas semanas do ano passado. Tá certo? Acho que o vereador Wagner também fez o convite agora para que todos possam acompanhar essa primeira audiência pública do plano de mobilidade e gestão, né? Então, vamos lá acompanhar. Agora, encerrando a nossa sessão às 19h05. E agradeço mais uma vez a todos os vereadores pela forma que aprovaram mais uma vez esse projeto que autoriza o município a entrar nesse pacote de prefeitos para todas as ações em relação ao combate ao coronavírus. Nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço o comparecimento de todos e convoco-os para a próxima sessão e sobre a proteção de Deus e encerro a presente. Muito obrigado. 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 Obrigado.